Em campanha pediu ao presidente Lula que queria proteção, estão abandonados, estão sendo explorados pelas empresas. E pediram proteção, ou seja, direitos, porém com autonomia. O presidente Lula pediu que eu chamasse os direitos das empresas, chamasse trabalhadores e montasse um projeto de lei. Está tramitando na Câmara Federal, exatamente atendendo o pedido de direitos com autonomia. Autonomia do trabalhador que trabalha com a plataforma que quiser, porém o direito à previdência, direito à remuneração mínima, direito à transparência, direito a que tenha recursos humanos para atender e não máquina, ou seja, um conjunto de direitos colocados e com a sua autonomia. Mas a turma também tira os que continuam dizendo que não é verdade, que o projeto não é bom, que o projeto não é ruim para a categoria. Aí eu pergunto, alguém acha que o presidente Lula faria um projeto de lei para prejudicar algum trabalhador desse país? Alguém acha que 15 companheiros e companheiras tiraram dessas pelanças do Brasil inteiro para representá-lo em mesa? Toparia fazer um projeto de lei de prejuízo dele próprio e dos trabalhadores? Evidentemente que não. Então a gente pede a vocês, dão uma olhada no projeto, se apropriem dele e ajudem a gente a debater no estado de São Paulo inteiro. Eu peço a vocês para que a gente possa ajudar esta categoria que tanto precisa. Não é possível que alguém sirva de massa de manobra, de um grupo minoritário, do ódio, da raiva, do preconceito contra o povo preto, contra o povo negro, contra o povo da periferia, como vem acontecer nesse país. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, no mais de trazer um forte abraço, desejo muita sorte, continue firme na luta, porque vocês são referência para a classe trabalhadora brasileira. Parabéns, boa sorte, querido professor.